Olá pessoal, bem vindos a mais um vlog, hoje estamos aqui na Quinta do Gato Preto, aqui em Ponte do Sor, estou aqui porque hoje é o casamento da Marta e do Ricardo, portanto amigos de longa data, hoje vai ser aqui o casamento deles, então já aqui estou para montar as coisas, vou-vos mostrar aqui a sala, pronto como vêem é aqui o palco que eu vou montar as coisas, portanto vamos ao trabalho. Bom pessoal, como vêem já tenho o material todo montado, vou-vos mostrar aqui a vista aqui de cima, portanto vai ser salas cheias, já montei as coisas também lá em baixo, onde vai ser a recepção, onde estão os aperitivos, vou-vos mostrar também, portanto isto já está tudo prontinho, a seguir vou só ter que mudar de roupa e são, é quase uma da tarde e eles já estão quase, quase a chegar, mas pronto, vou-vos mostrar primeiro ali a parte dos aperitivos. Tchau! 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 Como vê está tudo já então pronto agora vou mudar de roupa como estava a dizer e recebi agora a notícia que parece que o tio, penso que foi o tio da noiva que faleceu ontem portanto como devem imaginar isto o ambiente está completamente estragado não é? Fica já mostrar aqui os meus sentimentos para a noiva e toda a família pronto é mas é uma situação que ninguém controla mas pronto acho que eles decidiram então fazer na mesma o casamento vamos lá ver como é que isto corre espero que corra da melhor maneira possível bom vou então mudar de roupa e vamos então esperar que eles cheguem Bom pessoal são quase três e meia da tarde malta já está tudo a entrar para dentro do salão vamos então a melhor parte vamos ao almoço e começar com o bailarico bora Ora então boa tarde a todos sejam bem-vindos à quinta do gato preto atenção Nuno Florindo com um prazer estou aqui quero pedir a vossa atenção ali para a porta de entrada vamos então dar as boas-vindas com grande aplauso para os noivos Ora antes de mais uma salva palmas para os noivos mais uma vez Agora para descomprimir e quem quiser Miguel obrigado todos não eu não vou de stop São Paulo vai fazer umas aulas de zumba para matou macalha ou depois vemos tivemos um cine fight e viemos a rebater a carne ummm Toda noite Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou porque eu também canto Aquelas fotos que tu tiras As figuras, as lutejeiras e as partilhas As baracilhas Porque afinal és como eu e os limites Mesmo o céu, fazer o quê? Até o sol raiar Até o sol nascer E vai chover Cinco dias sem parar E vai passar um furacão Em nossa cama Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perna Vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha Agora na cinturinha Põe a mão lá na perna Vai em cima, vai em baixo, vai em cima, vai em baixo É na areia e é no mar Quero estar ao teu lado, não pregar no teu olhar E agora estou apaixonado É na areia e é no mar Quero estar ao teu lado É na areia e é no mar À beira do ar, mesmo à beirinha A pita com dói no centro da linha As morri Só mais uma. 1, 2, 2 e meio. 2 e 3 quartos. 3. Forte aplausos, vamos lá. Vamos lá. Então, 1, 2, 2 e meio. 2 e 3 quartos. 3. Porquê fugiram? 1, 2, 1 e meio. 1, 2, 1 e meio. 1, 2, 1 e meio. Bom recolho e assim foi o casamento da Marta e do Ricardo. Já vou a caminho de casa. Como viram correu tudo muito bem. Obrigado à Marta e ao Ricardo pelo convite. Obrigado também à malta da Quinta do Gato Preto. Fizeram um atendimento espetacular. Não houve mesmo nada a apontar. A comida estava boa. O serviço impecável. E obrigado a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Se assistiram o vídeo até aqui escrevam em baixo nos comentários. Miau! Como o casamento foi na Quinta do Gato Preto. Escrevam em baixo nos comentários. Miau! Para eu saber quem é que viu o vídeo até ao fim. Bom, não percam o próximo. Beijinhos e abraços. Tchau!